Olá, na unidade de Autoestudo 1, teremos a oportunidade de inicialmente entender os objetivos da ciência econômica. Feita essa apresentação, veremos a relação existente entre os agentes econômicos, para então identificar os problemas econômicos fundamentais. Após essa primeira abordagem, passaremos a estudar a economia sobre a ótica microeconômica. A microeconomia é a área da economia que estuda o funcionamento da oferta e da demanda e a formação do preço de mercado. Nessa etapa, estudaremos a teoria da demanda e estudaremos também a teoria da oferta. Na sequência do conteúdo, discutiremos sobre a teoria do consumidor. Dentro da teoria do consumidor, falaremos sobre suas preferências, falaremos sobre suas restrições orçamentárias e também sobre o processo de escolha, mediante sua preferência e sua restrição orçamentária. Já do lado da produção de bens e serviços, o enfoque será a teoria da firma. Falaremos sobre custos de produção e, por fim, as estruturas de mercado em que as empresas podem estar inseridas. Ao final dessa unidade, o aluno terá condições de compreender quais são e como se relacionam os agentes econômicos e identificar também os problemas econômicos citados. Também terá a possibilidade de compreender o comportamento racional do consumidor relativo à sua preferência, suas restrições e, então, o processo de escolha. E também da firma, como esta desenvolve sua atividade produtiva, bem como diferenciar as estruturas de mercado que as empresas se encontram inseridas. Eu gostaria de falar, para finalizar, que o profissional da administração pública, para tomar decisões que sejam decisões coerentes e que atinjam o objetivo previamente definido, ele necessita compreender o comportamento do consumidor, ele necessita compreender o comportamento das empresas e, de forma geral, como que se relacionam todos os agentes econômicos. Esse conhecimento, ele é imprescindível para uma boa gestão pública. Desejo um bom estudo a todos. Legenda Adriana Zanotto